E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em The Division 2 com vocês, molecada, pra começar uma série aqui no canal falando um pouco mais sobre história, itens e habilidades dos personagens até o lançamento de The Division 2. Esse primeiro vídeo aqui pra fazer mais uma introdução da história, pra vocês fazerem uma imersão dentro do jogo antes do lançamento. Pra quem não conhece, The Division é um jogo que tem uma pegada pós-apocalíptica. E tudo o que acontece no primeiro título da série é a parte de sobrevivência, coletar recursos e envolvendo facções. Tomando essa linha de raciocínio, o foco principal de The Division 2, eles intitulam como Se Washington DC cair, os Estados Unidos caem. Washington DC está à beira de um colapso. Anarquia e instabilidade ameaçam nossa sociedade. E os rumores de um golpe de estado na capital só aplicam o caos. Todos os agentes ativos da Division vão precisar salvar a cidade, antes que seja tarde demais. Então você é membro da Division, um grupo de elite formado por agentes civis encarregados de serem a última linha de defesa. Com Washington DC em risco, é hora de se equipar e usar suas habilidades únicas para encarar essa nova ameaça. Diferente de antes, Washington DC de The Division 2 é uma representação em escala real da cidade, tornando o mundo do jogo mais autêntico do que nunca. O mapa permite que veja de perto pontos de referência, paisagens naturais, vizinhanças inteiras e esconderijos inimigos. Você curtirá reconhecer os pontos históricos e monumentos, devastados pelo caos ao redor, conforme você desbrava a cidade. A natureza cobrou seu preço desde a epidemia começou, com áreas inundadas e recobertas pela mata pelas quais você terá que passar. Bairros abertos e residenciais, com linhas de visão muito longas e quarteirões mais espaçosos, contrastam com densas áreas comerciais. Em The Division 2, a história passa-se depois de sete meses, desde os eventos de Manhattan. Ao longo do inverno, as ruas de Nevada de Nova York e a temporada de festas ficaram para trás. Entretanto, as tensões estão em seu ponto mais alto, pois a gripe do dólar se espalhou pela costa leste e devastou uma das cidades mais famosas da América do Norte. Enquanto isso, o sol de verão está ardendo, o calor é palpável, e com a passagem do tempo, a natureza começou a reconquistar a cidade. Se a capital cair, o país inteiro cai com ela. É a hora de agir. A luta de poder dominante entre os agentes da divisão e facções inimigas oferece a oportunidade de criar elementos de jogabilidade dinâmicos, que transformam a cidade em um mundo vivo e ativo. Você se envolverá em conflitos incertos por pontos estratégicos numa tentativa de reestabelecer a ordem e desenvolverá novas estratégias com base no terreno variado que surge conforme a natureza desfaz e transforma o ambiente. Os civis da cidade se unirão em assentamentos, refúgios e agora estão sob cerco. A sombra de uma guerra civil se ergue sobre nós e, o The Division, você terá que garantir que chegará a este ponto. Em The Division 2, a cidade não é só o cenário. É um dos personagens. Como eu falei pra vocês sobre as facções que também terão dentro do jogo, a facção icônica dentro do jogo será os Herdeiros. Os Herdeiros são uma antiga unidade da JTF também que virou um grupo paramilitar. Se tornaram num grupo radical de insurgentes e criminosos, treinados e determinados a eliminar todos os seus inimigos e rivais em busca de dominação. Uma disciplina brutal combinada com a facilidade de matar são suas marcas registradas. Resultando em uma facção altamente condenada e excessivamente perigosa. Segundo eles, os Estados Unidos foram fundados com sangue e será com sangue que uma nova sociedade surgirá. Custe o que custar, os Herdeiros estarão no topo da cadeia alimentar. Quando a pandemia se alastrou, o caos e o pânico tomaram Washington DC. Ao tentar controlar a propagação do vírus, a JTF instaurou uma quarentena na ilha Hustlefield. O coronel Ant-1, Hedgeway, ficou responsável por administrar a quarentena e garantir que tudo estivesse sob controle. Ao ver toda a tragédia e desespero causado pelo vírus, Hedgeway começou a perder a fé na capacidade da JTF de salvar Washington DC. Ele rapidamente concluiu que a sobrevivência de todos seria impossível. Acreditando firmemente na necessidade de autoridade e disciplina, ele decidiu cuidar pessoalmente da situação. Frustrado e temendo pelo futuro da cidade, ele acionou guardas por toda a quarentena com orders de não deixar ninguém sair. Ele começou a realocar recursos de quarentena, deixando as pessoas morrerem de fome e as privando de medicamentos. Ao seu ver, os fracos e doentes já estavam mortos, então a prioridade era garantir o futuro de seus próprios homens. As ações dele foram marcadas por sua vontade de fazer qualquer coisa pelo bem de seus soldados e por sua repulsa aos doentes. Devido ao estado caótico da cidade, ele pôde abusar de sua autoridade por tempo o suficiente antes que o comandante da JTF descobrisse e o aprisionasse. No entanto, não demorou muito até que membros leais de sua unidade o soltassem. Do ponto de vista de Hedway, ele não fez nada de errado. Segundo ele, aquela era a única solução viável e realista para o problema. Portanto, a traição de seus companheiros oficiais o deixou enfurecido com a JTF e o governo federal. Logo após sua fuga, ele reuniu homens de sua antiga unidade e da prisão onde ele estava detido. Juntos, eles capturaram os oficiais da JTF, que o aprisionaram e promoveram um tribunal simbólico para eles, apenas para executar todos logo em seguida. E assim nasceram os herdeiros. Segundo os herdeiros, a sobrevivência do mais apto é a única forma de sobreviver em uma Washington DC, devido ao seu acesso a armas, equipamentos e conhecimento. Os herdeiros são os manda-chuvas de Washington DC. Este poder recém-descoberto os transformou em valentões arrogantes e perversos. Intimidação cruel e violenta se tornaram cruciais na ditadura paramilitar dos herdeiros. Os herdeiros não hesitam na hora de fazer de alguém um exemplo para garantir a obediência. Ou você se junta a eles, ou você morre. Tudo e todos que impeçam o domínio absoluto dos herdeiros e do general Hedway, sob Washington DC, serão eliminados. Os herdeiros são muito competentes em combate. Treinamento e disciplina são importantes para eles. O que fica evidente com sua abordagem estratégica. Ao enfrentá-los em batalha, eles vão se espalhar e atacar de todos os ângulos. Isso significa que você precisa se mover e precaver o tempo todo. Ao eliminá-los, gradativamente, e seus números se reduzirem, o comportamento deles vai mudar. Eles ficarão mais desesperados e erráticos, o que os levará a desistir da estratégia e atacar para eliminar você a qualquer custo. Os 10 arquetipos diferentes dentro da facção terão seus próprios comportamentos e mecânicas. Dependendo de qual habilidade especial o arquetipo tiver, ele também será o seu ponto fraco. Por exemplo, a habilidade especial do médico são os desfibriladores. Por eles, é possível reviver aliados e electrocutar inimigos. Ao atirar nesses desfibriladores, eles serão destruídos. Todos em volta do médico serão electrocutados e perderá suas habilidades. The Division 2 será lançado dia 15 de março de 2019, mas isso pode garantir já a versão beta fechada para vocês, fazendo a pré-order do jogo. Ou se cadastrando no site da Ubisoft, selecionando sua plataforma de jogo e esperando ali que eles te mandem um e-mail de confirmação. E esse aqui foi o vídeo, moleque, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, favorito se possível, se inscreva no canal. Valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho